Música Fala rapaziada, ligado aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Wellington Arruda Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo Já de já eu já peço a moral pra vocês Tá chegando aqui? Já larga o dedo no like É super importante galera, quanto mais like o vídeo tiver, mais pessoas recebem o nosso conteúdo É novo por aqui? Inscreva-se no canal E se você já é inscrito, compartilhe o link do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp Nos seus amigos botafoguenses E ativem a notificação galera Quando vocês ativam a notificação, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal Vocês serão notificados nos seus celulares e poderão acompanhar os nossos conteúdos aqui no Youtube Música Bora lá então, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Então novamente eu peço a moral de você galera Tá aí assistindo a gente? Já deixa o like, é muito importante pra gente, muito importante pro nosso trabalho Fluir aqui no Youtube Eu conto com o like de vocês e é claro que vocês se inscreverem aqui no canal, beleza? Não esquece de ativar a notificação galera É importante pra sempre você estar ligado aqui no nosso conteúdo no Youtube Bom, vamos falar aí das notícias do Botafogo e trazer algumas novidades pra vocês Vocês sabem que o Botafogo está no mercado atrás de jogadores Meio campo, atacante, várias posições sendo especuladas dentro do Botafogo Devido a necessidade que o elenco tem para a Série B Bom, atacante, a saída do Matheus Babi, né? O Matheus Babi foi anunciado oficialmente pela equipe do Atlético Paranaense E isso abre um sinal de emergência dentro do Botafogo na busca por um atacante O Botafogo tem apenas hoje para a posição o Matheus Nascimento e o Rafael Navarro Rafael Navarro que acabou de se lesionar, né? A gente tinha trago a informação que ele não preocupava pro jogo contra o ABC Mas o Rafael Navarro no treinamento, antes da partida, sentiu novamente dores na coxa E por esse motivo foi cortado da partida Ele inclusive irá realizar exames de imagem pra ver se tem alguma lesão na coxa Por esse motivo o Rafael Navarro acabou ficando fora da lista de relacionados do jogo do Botafogo Para enfrentar o ABC Então o Matheus Nascimento será o atacante E o Gabriel Tigrão, famoso Gabriel Tigrão, que era da equipe sub-20 Vai pra equipe profissional pra poder juntar ali o elenco Pra poder somar no elenco, porque só tem o Matheus Nascimento na equipe profissional Então com a saída do Babi, o sinal de alerta para o ataque foi ligado no Botafogo E o Botafogo está buscando reforços para essa posição Até onde eu fui informado, o Botafogo busca duas peças para o ataque São dois jogadores, porque eu acho realmente que três atacantes Pra disputar de repente uma Copa do Brasil em campeonato da Série B Pouco, acho que quatro atacantes seria um número realmente ideal Então o Botafogo está no mercado tentando trazer dois atacantes Além do atacante, também tem a questão da posição do meio campo É uma função que está escassa no mercado Uma função que realmente vem tendo algumas dificuldades para contratações Mas alguns nomes têm sido oferecidos para o Botafogo E um nome a gente descobriu que o Botafogo vem avaliando Que é do meio campo Marlone Ex-Vasco da Gama, ex-Corinthians, ex-esporte O jogador está sem contrato, está livre no mercado E a gente recebeu a notícia que esse jogador foi oferecido ao Botafogo A princípio não houve um sinal positivo, vamos dizer assim Mas que agora essa situação está sendo novamente avaliada E o Botafogo vai ver se de fato vale a pena ou não trazer o Marlone Lembrando, o Marlone está sem clube, está livre no mercado Seria uma negociação, entre aspas, um pouco mais fácil Já que não teria um clube envolvido na negociação E o Botafogo então analisa junto com a sua comissão técnica E o departamento de futebol o nome do meio campo Marlone É uma novidade que a gente traz para você Tem a possibilidade de um outro nome também surgir Essa notícia do Marlone A gente também trouxe em conjunto com o Matheus lá do Info Botafogo E aí um outro jogador também que foi oferecido ao Botafogo Que o Matheus trouxe a informação É do meio campo Felipe Bastos Dos atacantes, aliás, meio campo Ex-Vasco da Gama, recentemente no Vasco Esse também é o jogador que foi oferecido O Matheus Medeiros Vou colocar aqui no link na descrição O canal do Info Botafogo Tinha essa informação Que o Felipe Bastos também foi um outro jogador Oferecido ao Botafogo Então confere lá no canal do Matheus Já tem todas as informações também sobre o Felipe Bastos A informação que a gente trouxe aqui É mais em relação realmente ao Marlone Que segundo as nossas apurações É um nome que está sendo avaliado E visto aí pelo Botafogo Como de repente uma possibilidade de contratação Quero saber de você que está acompanhando a gente Está assistindo o nosso vídeo O que vocês acham? Atacante? A gente pode invadir aqui um leque de opções Que a torcida pode pedir Pode gostar Porque realmente a gente não tem um homem Que de fato esteja negociando com o Botafogo Isso é uma informação Que o Botafogo está no mercado Sondando alguns atletas Buscando uma posição Um jogador para posição de camisa nova Mas e o Marlone? O que vocês acham? Seria uma boa? Particularmente eu acho que pode ser útil Não tenho uma opinião formada sobre o Marlone Mas é um jogador que está livre no mercado As opções estão ficando escassas E é um jogador que o Botafogo vai avaliar Teria que dar uma avaliada bem melhor mesmo Não tenho opinião formada sobre o Marlone Mas e vocês? Acham que seria uma boa o Marlone? Contratariam ou não? Contratariam? Quero a opinião de vocês aqui no chat Participa comigo Manda sua mensagem Quero mostrar o seu comentário Para a gente poder bater aquela resenha esperta depois Beleza? Relembrando aí Vai lá no canal Info Botafogo Do Matheus Medeiros Aqui na descrição do vídeo Vai ter o link Ele também trouxe mais informações Algumas mais apurações que ele fez Lá no canal Terá todos esses detalhes Fechado? Tamo junto galera Um abraço Tamo junto Valeu!